Nesta terça, um misterioso acidente. Mas eu ainda não sei como é que eu fico assim em casa do dia, né? Eu tinha calculado esse voo até o último agosto. Sabotagem ou falha humana? Aquele palhaço me persegue desde o dia, né? Eu não aguentei a cena dele antes e eu vou aguentar agora. Um corajoso piloto envolvido com uma quadrilha internacional. Dois da mesma laia, Magnum. Nesta terça nobre, depois de Selva de Pedra. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.